Pessoal, isso é uma orquídea que dá no fio. Você já viu? Adora um sol. Uma orquídea bem diferente, que a orquídea gosta de sombra. Sombra e água fresca, né? Essa não. Essa ela fica no fio de alta tensão. No meio do sol é a natureza, natureza e companhia. Olha que coisa mais linda, tá vendo?